A dona Sueli está comigo aqui, tudo bem, Nancelie? Vi que a senhora ficou emocionada, ainda dói muito essa perda do filho, né? Dói bastante, a gente não conforma, né? Isso foi assim, uma coisa que a gente nunca esperava, um rapaz novo, trabalhador. Então é difícil pra mãe, né? Não conforma nunca com isso. Mãe nunca conforma. Também aqui representando o laboratório Biocroma, a Cléusia. Tudo bem, Cléusia? Muito obrigado aqui pela participação. Dona Sueli, me conta o seguinte, na família, vocês não têm dúvida de que ele é o pai das crianças? Não, dúvida nenhuma. Então seria uma forma de documentar, de registrar. É, registrar as crianças. E assim, como é a relação da senhora com essas crianças hoje? É uma relação ótima, ótima. Inclusive, quando eu levei as crianças pra criar, né? Porque a mãe enderidou na bebida, nas drogas, e deixava as crianças, que eu moro naqueles condomínios lá na Buena Vista, no apartamento do governo, né? É. Deixava as crianças lá no condomínio jogada. Mas quando ela vivia com o seu filho, ela tinha uma relação tranquila ou já ela tinha problema? É, mais ou menos. Já bebia, mas depois que ele faleceu, aí piorou. Eu vou fazer uma pergunta pra senhora, né? Porque eu não vi o exame ainda. Não existe a possibilidade, de repente, nesse período, quando ela saía pra beber alguma coisa, ela ter tido relação com outra pessoa além do seu filho? Aí eu não posso falar nada, mas é que as crianças, realmente, elas são a cara do pai. Parece muito? Muito. Cleosa, agora esse negócio de parecer, nós já vimos umas surpresas, né? Já, também já vi. Já vimos bastante, né? Como é que foi feito? Vocês compararam essas crianças com os supostos avós, né? Isso, isso mesmo. Como participou, nesse caso, o suposto avô e a suposta avó, né? A dona Sueli, isso ajudou muito. Foi muito bom pro exame e a gente conseguiu chegar num resultado conclusivo. Vocês fizeram... O exame foi feito com os dois, né? Com os dois. Nenhum dos dois tem o nome do pai na certidão? Tem, não. Só um que é o Ramon e o único que é registrado. Agora esses dois, não. Não tem. Aqui tá o exame? Agora, dona Sueli, eu vi que a senhora se emociona muito quando fala desses netos. É amor aos netos ou porque ele traz um pedacinho da história do seu filho? O que que é? Os dois. Os dois. É amor demais aos netos e é a lembrança do meu filho. E assim, como é que era a relação da senhora com esse filho da senhora? Ótima. Ele morava lá também, porque ela alugava um apartamento lá. Quando eu chegava do serviço, todos os dias ele ia lá em casa ver como é que eu tava. Então, ele era um filho muito carinhoso, muito presente. E a relação dele com esses meninos? Também. Ótimo. Ele gostava muito dos meninos. Ótimo demais da conta. Mas qual deles que parece mais com vocês? A menina é a cara da minha filha quando era pequenininha. Falta a foto das duas, pensa que é a mesma pessoa quando era criança. E assim, como é que foi? Na hora de fazer o exame ali, dá, bateu alguma apreensão? Ou a senhora tá realmente tranquila de que essas crianças são suas netas? Tem certeza disso? Tenho certeza. Absoluto. As crianças moram com a senhora hoje? Não, mora com a minha filha em Anápolis. Porque eu moro no condomínio lá, né? Onde eu tirei as crianças. Porque a mãe, vocês não têm contato? Não, não. Nós mandamos pra mãe dela lá em Nova Olinda. Porque ela não tinha condições dela ficar aqui. Então, a mãe das crianças foi mandada pra outro estado, né? Foi, pra casa da mãe dela em Nova Olinda. Agora, dando trabalho pra mãe dela lá. Pois é. Qual dos meninos a senhora quer saber primeiro? Eu quero. Cléosa, vamos falar de... Qual o mais velho? Quem é? Jefferson. Vamos falar do Jefferson. O Jefferson é ou não é neto biológico da dona Sueli? Com base aqui nos índices, conclui-se que o filho investigante, Jefferson Cardoso da Silva, pode ser, sim, considerado filho desse suposto pai ausente, Rodolfo do Carmo Teixeira. O Jefferson é seu neto biológico. O Jefferson se parece com a outra criança ou não? Parece. Quer saber a outra? Quero. Tá com medo de surpresa ou não? Não. Não? Cléosa, e a outra menina, o outro suposto neto? É ou não é? Com base nos índices obtidos, conclui-se que o suposto pai Rodolfo pode ser considerado o pai da filha investigante, Maria Cristal Cardoso da Silva. As duas crianças são netas biológicas. A Cléosa vai te passar os exames. Agora, com esse exame aí, ela pode correr atrás para entrar na justiça para pedir o nome do pai na certidão, né Cléosa? Pode, pode sim. Pode acrescentar o nome. no Ares, eu queria fazer um pelo apelo à população de Goiânia, que são muito prestativos. Inclusive, quando eu vim para cá, minha filha já mandou um vídeo que estava cozinhando na linha. A senhora deixa o telefone de contato comigo? Deixa. Ela está precisando de ajuda, né? Está precisando de ajuda em alimentação. Não peço dinheiro, só na alimentação das crianças, sabe? Então, assim, quem puder já ir ajudando aí, pode ligar na nossa produção, esse telefone aí, mas eu vou pegar aqui direitinho para a gente divulgar depois e a gente fazer uma campanha para ela, tá bom? Tá bom. Muito obrigado. Obrigado pelo carinho, tá bom? Foi um prazer. Cléosa, obrigado, viu? Obrigada a você. Representando o Laboratório Biocroma. Obrigado mesmo. E você também que tem uma história que depende de um exame de DNA, você pode entrar em contato com a nossa produção, o telefone é 3254-9287, você vai contar a sua história, nós vamos fazer o exame e aí você vai participar do quadro DNA, Hora da Verdade.